Olá, meu nome é Eduardo Girardello, sou gastrônomo e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um risoto de abobrinha com queijo provolone. Para o risoto de abobrinha com queijo provolone nós vamos precisar de 500 gramas de arroz arbóreo, 4 abobrinhas verdes italiana, 2 cebolas bem picadas, 2 dentes de alho picado, meio copo de vinho branco seco, 150 gramas de queijo provolone ralado, 200 gramas de nata fresca, e você vai refogar a cebola e o alho, vai colocar o arroz arbóreo para refogar junto, Coloca meio copo de vinho branco seco ali para fazer um demi-glace ali na panela para glaçar o arroz, para dar sabor no risoto, vai colocando aos poucos o fundo de legumes e sempre mexendo a panela. Aí você pega essa abobrinha picada em cubinhos, refoga ela numa frigideira. Quando você desligou a panela do risoto, você mistura tudo ali bem. No final da cocção, desliga a panela, coloca a nata, o queijo e a salsinha, mistura bem e serve. O tempo de cocção dele é em torno de 23 minutos. O risoto vai ficar al dente e pronto para servir. O risoto vai ficar al dente e pronto para servir. Eu sugiro um vinho chardonnay mesmo. Ele é um vinho mais leve, como o risoto é um risoto de abobrinha, vai harmonizar melhor com o prato. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita. Bom apetite e boas festas de final de ano! Música 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 Música